Olá meus amores, um grande abraço, já estamos de volta e com informações sobre a quarta, quinta e a sexta facela, o presidente Jair Bolsonaro, estamos aguardando ele decretar, ou seja, ensaia no diário oficial e como vai ficar a questão também do benefício do Bolsa Família. Muita gente, muita gente mesmo está preocupada com essa mensagem que está recebendo aí na sua última parcela. Essa aí, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha aí, essa mensagem diz o seguinte, olha, em razão da pandemia, desse problema que o Brasil está enfrentando, este mês sua família vai receber o auxílio emergencial e não o benefício do Bolsa Família. E aí continua, esta será a sua última parcela. Para mais informações, ligue 121, motivo, auxílio emergencial. Muita gente está enfrentando aí essa situação. Você que é beneficiado do Bolsa Família, ô Alex, quer dizer que vai ser minha última parcela? Hein? Pois é, a partir de agora vamos falar sobre isso. Vai continuar ou não vai continuar? Simbora. Olá, meus amores, eu sou Alex Silva, comunicador. Há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação para você, tá? Fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores. Afinal de contas, você é um vencedor. Ó gente, muita gente está falando sobre essa questão. É fim? A quarta, quinta, sexta parcela, vamos ter direito, Alex? E aí? Pessoal, é o seguinte, Bolsa Família, a terceira e última parcela de 600 reais, faz mais, né, mais vítimas. Muita gente nesse momento está ficando curiosa, ansiosa. Tá certo? Essa é a semana que o governo está fazendo aí o último pagamento, a sua última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Esses beneficiários, inclusive, estão fazendo seus sacos tranquilamente em espécie. E como fica a questão da possibilidade das novas três parcelas, realmente, como o presidente está prometendo? 500, 400 e 300 reais. Vamos às regras, né? Vou mostrar aqui todas as regras para você. Como vai ficar essa situação? Bem, olha no teu monitor, aí no teu celular, na tua TV. O que é mais vantajoso? O auxílio emergencial ou o Bolsa Família? Ó, o benefício, quero lembrar que não pode ser acumulado pelos beneficiários. Por isso, se o benefício do Bolsa Família for mais vantajoso para a família, eles não migram para o auxílio. Isso ocorre, pois os benefícios não serão acumulados. Mesmo que o beneficiário tenha um perfil de renda para essa nova ajuda financeira, para a quarta, quinta e sexta parcela, inclusive, quero lembrar, mas seja o trabalhador formal, ou seja, se o trabalhador tiver carteira assinada, ele também não vai atender os requisitos para o pagamento do governo federal. Essa regra é mantida, quarta e quinta e sexta parcela, tá? Então, 1% de todos os beneficiários do Bolsa Família, 1% não recebem o auxílio emergencial porque alguém tem carteira assinada, que está ali naquele Bolsa Família, ou de repente não atende os requisitos exigidos pelo governo federal. Mas a grande maioria, 99%, está cumprindo, está recebendo. Vamos lá, a próxima informação sobre as novas parcelas. O governo está estudando a ideia de prorrogar, por mais três meses, o pagamento do auxílio emergencial para os brasileiros. Apesar disso, as novas parcelas, pessoal, serão de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, caso sejam aprovadas. Sendo assim, muitos beneficiários do programa Bolsa Família poderão deixar de ter direito ao auxílio emergencial, já que alguns têm um benefício melhor no Bolsa Família, ou seja, mais alto que esse valor. Quero lembrar daquele 1%, muita gente me questionando sobre o Bolsa Família. Alex, por que uns inscritos no Bolsa Família recebem e outros não? Quero lembrar que cerca de 700 mil famílias que são beneficiários do Bolsa Família não recebem o auxílio do governo. Uma das causas pode ser a renda individual da família não alcançar os R$ 89 previstos para sair da extrema pobreza. O valor total recebido depende dos benefícios que a família tem direito dentro do programa. O básico paga R$ 89. Já os variáveis, de R$ 41, são pagos até 5 pessoas por família. O valor vinculado a cada adolescente é de R$ 48, permitindo até 2 pagamentos por família. Pessoal, resumo da história. Os beneficiários do Bolsa Família terão direito, sim, a receber as próximas parcelas. Quarta, quinta e sexta parcela. Essa mensagem que você está recebendo, que eu vou repetir aqui, essa mensagem é mensagem programada. O que é isso, Alex? Já estava programada essa mensagem para quem recebe a primeira, a segunda, agora a terceira parcela. Vou lembrar você mais uma vez. Em razão da pandemia, enfim, do problema que estamos enfrentando, esse mês, sua família vai receber o auxílio emergencial e não o benefício do Bolsa Família. Esta será a sua última parcela. Para mais informações, ligue no 121 motivo auxílio emergencial. Bem, fiquem tranquilos. Essa é a resposta que o ministro ou o Ministério da Cidadania repassou. O que é que falta agora para ter direito à quarta, quinta e a sexta parcela, Alex? Alex, o presidente. O presidente vai ter que assinar decretando e aí saindo de um diário oficial, inclusive sendo estendido também para os beneficiários do Bolsa Família. Então, a partir do mês de julho, já no dia 20, se não me falha a memória, é dia 20, final do mês 1. Portanto, os valores já estarão sendo liberados. Valores de 500, 400 para o mês de agosto e 300 para o mês de setembro. Então, esta é a resposta obtida através do Ministério da Cidadania. Neste momento, só falta agora o presidente se sancionar e aí estender essas parcelas para os trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais. Isso que a gente já estava aguardando. E o Bolsa Família, Alex, como fica? Também é a mesma coisa. É necessário que o presidente sancione, assine e libere. Muito bem, se você tem alguma dúvida a respeito, comenta aqui embaixo. É uma pergunta que eu faço para você. Eu gosto de fazer essas perguntas. Você acha que o presidente, realmente, pensando na sua reeleição, pensando nesse novo programa que vem aí, a partir de outubro, que é o Renda Brasil, é uma escadinha, essas três últimas parcelas. 500, 400 e 300 reais servem como trampolim. Vai baixando o valor e preparando para o novo programa em outubro ou novembro, que é o Renda Brasil. Inclusive, vai ter a migração automática de todos os beneficiários do Bolsa Família. 14,3 milhões de pessoas, de famílias, irão automaticamente migrar para o Renda Brasil. É pensando já na reeleição. Agora a pergunta fica no ar. Você acha que vai dar tudo certo? Você acha que o presidente, realmente, pelo interesse que ele tem de deixar bem popular esse programa, Renda Brasil, e ajudar o seu nome a ficar mais popular? Você sabe que as últimas pesquisas vêm apontando uma queda na popularidade do presidente. Mas com esse auxílio emergencial sendo liberado, mais três parcelas, e estendendo também para os beneficiários do Bolsa Família, as novas pesquisas já começam a assinar que o gráfico já começa a apontar uma subida. Antes, estava sim, caindo. Agora está sim, ele confirmando as três novas parcelas, quarta e quinta parcela. E é uma pretensão que ele comece a fazer isso na sua popularidade, pensando na sua reeleição. Qual a sua opinião sobre isso aí? Você acha que, realmente, ele vai assinar e, definitivamente, confirmar aí essas três próximas parcelas, quarta, quinta e sexta parcelas, e também estender, tem que estender para o beneficiário do Bolsa Família, porque é lei, a lei assiste isso. Comenta aqui, a pretensão do presidente sobre esse plano, que está por trás disso aí. Está pensando pelo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já está analisando, debatendo com seus secretários, com outros ministros, sobre como será esse pagamento, como será a migração. Inclusive, esses 14,3 milhões de beneficiários do Bolsa Família irão migrar para o Renda Brasil. E aí, o governo estuda justamente para que tenha de 38 a 40 milhões de vagas. menos as 14, então, vai ficar em torno de 25, talvez 26 milhões de vagas que vão abrir para quem está recebendo auxílio emergencial hoje. E, lógico, cumprindo as regras que ele ainda irá divulgar, terão direito ao Renda Brasil, que vai pagar, em média, R$ 522,00, meio salário mínimo. Comenta aqui as pretensões do presidente, o que ele está pensando com isso, se vai dar tudo certo. É muito importante você fazer esse comentário nesse momento, tá bom? Porque essa finalidade é a finalidade do nosso canal aqui no YouTube deixar você sempre a par de tudo, tá? Então, as pessoas que estão recebendo essas mensagens da última parcela é mensagem programada, vai continuar quarta, quinta e sexta, mas para que isso aconteça vai depender do presidente. Comenta aqui, comenta aqui, é importante demais. Ó, estou lá no Instagram também, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser ser meu amigo, vai lá, tá certo? Inclusive, deixei mais de 300 vídeos prontos com perguntas e respostas, muita gente está tirando suas dúvidas também lá, tá? Vai lá, blog Alex Silva, um grande abraço, pessoal, obrigado pelo carinho, que dê tudo certo, até a próxima, bye, bye. E aí 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 E aí